O Bande Esporte Clube, eu avisei que o intervalo era rapidinho e o assunto agora vai ser muito gostoso da gente acompanhar, porque a gente sabe que esporte não é só futebol e a Olimpíada também não é só um grande evento com um monte de esporte acontecendo tudo ao mesmo tempo. Muito do que rola nos jogos acaba sendo um reflexo do que a gente é como sociedade e também como país. E é aí que a gente vê como é possível, como dá para melhorar. É só acreditar. Olimpíada só daqui a quatro anos. Gente, eu torci tanto que eu perdi até a volta. E eu estou com DPO, Depressão Pós-Olimpíadas. Mas o Beck está aqui para resolver o problema. A gente segue no clima olímpico. É aquela hora de olhar nosso desempenho e fazer uma reflexão. O Brasil ficou em vigésimo no quadro de medalhas. Três ouros, sete pratas e dez bronzes. O curioso é que antes dos jogos, o presidente do COBE, Paulo Vanderlei, deu uma entrevista dizendo que o Brasil ficaria no máximo em décimo quinto. Ou seja, fomos pior do que o COBE esperava. Em Tóquio, ficamos na décima segunda posição, com 21 medalhas, sendo sete ouros. Mas, para a gente analisar os nossos resultados, é interessante fazer uma relação entre PIB, produto interno bruto, e IDH, índice de desenvolvimento humano. Ai, falar de economia? Calma, vai ser simples. Primeiro, vamos entender o que é o que. PIB é o quanto de riqueza o país gera durante um ano. Isso soma todas as regiões, todas as indústrias, os negócios, enfim, toda a cadeia produtiva do país. Quando você olha o IDH, ele considera outros aspectos, né? Saúde, acesso ao assinamento, educação. O Brasil é considerado a nona economia do mundo. E, de fato, isso conta muito. Tanto que Estados Unidos e China, os maiores devoradores de medalhas, são também as economias mais fortes do mundo. Mas, quando a gente olha para a qualidade de vida das pessoas, que é o mais importante, vamos combinar, né? Estamos só na posição 89 do ranking. Se fosse uma relação direta com o quadro de medalhas, o Brasil teria conquistado um único bronze, como países como Peru, Singapura e Zâmbia. Isso quer dizer que o dinheiro produzido pelo Brasil fica concentrado nas mãos de poucos. O que separa os dois, na prática, é a desigualdade social. Então, enquanto você tem pessoas que... a velha máxima que se diz que o Brasil é a Belíndia, né? Parte do país é a Bélgica e parte do país é a Índia. Então, você tem discrepâncias e distorções muito grandes que fazem com que haja pessoas de um pior bilionário e pessoas que não têm acesso nem a saneamento e a comida. O país gera muita riqueza, mas ela não é aplicada e não se desenvolve do ponto de vista humano, né? De desenvolvimento humano. O Brasil faz, sim, altos investimentos no esporte e vem de diversas formas, como a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei das Loterias, em que cerca de 2% da arrecadação das loterias federais são destinados ao COBE, que repassa as confederações. Além do famoso Bolsa Atleta, patrocínio público aos competidores profissionais. Segundo um levantamento da Universidade Federal do Paraná, foram repassados 426 milhões de reais nos três anos do Ciclo Olímpico de Paris. Poderia ser melhor? Claro, muito! Boa parte desse valor vai para o topo da pirâmide, ou seja, para atletas de ponta. Pegando a nossa maior medalhista olímpica como exemplo, a Rebeca Andrade tem toda a estrutura que ela precisa. Rainha, né? Merece. Mas ainda falta muita estrutura na base. O mundo ideal é que nós tivéssemos mais ilhas como estas, espalhadas por outros cantos do país, que pudessem desenvolver atletas potenciais que acabam não chegando aos principais mercados, porque nós temos problemas de IDH. Eles não estudam, eles não acessam a escola, eles não têm oportunidades, que no fim das contas os levaria para locais onde eles pudessem treinar e desenvolver atividades físicas e se transformarem em atletas de alto dia. Na base falta esporte, como falta educação, saúde, saneamento básico, tantas coisas. E aí entra a relação com o IDH. O governo federal acaba, entre aspas, terceirizando esta gestão para os estados e para os municípios. E aí os municípios nem sempre têm massa crítica para desenvolver tantos esportes. E muitas vezes a escola pública não tem dinheiro para comprar computador, quadro, merenda. Como vai investir no esporte? Enquanto nós deixamos tudo na mão das prefeituras, que têm inúmeras necessidades, ou mesmo na mão dos estados, que têm dificuldade em acessar recursos, o que sobra é a União e a União vai desenvolver sempre o atleta de ponta, que é aquele que vai trazer um retorno para a imagem do país. Então o que falta, de fato, é trazer para os municípios, trazer para os estados, uma parte desse recurso para fazer investimento na base, na seleção e no desenvolvimento desses atletas. Então falta esta visão de longo prazo. Quantos talentos estão sendo desperdiçados? Ainda bem que há formas de furar esta bolha, como projetos sociais vindos da iniciativa privada ou pública. O craque da canoagem, Zaquias Queiroz, surgiu assim no sul da Bahia. A Rebeca Andrade também é em Guarulhos. É, o cenário é complexo. A gente espera que o esporte seja para todos e de todos. Das crianças pequenas...